Bom dia, amigos do meu canal do YouTube. Estamos aqui direto de Pecém, Fortaleza, Ceará. Na casa linda, bonita e abençoada do nosso irmão Serginho, viu? Estamos aqui na confraternização de senhores, no Peróis da Fé, Jardim Irassema, do ano 2019. O nosso irmão André Sérgio vai dar um zoom, mostrar os irmãos ali fazendo uma churrasqueira ali, vai mostrar os irmãos fazendo churrasco, tá bom? Amarretos! Uno! Voltou, voltou! Voltou pra cá! Vamos lá, vamos louvar o nome do Senhor. Estamos aqui com a charanga aqui abençoada. Vamos louvar o nome do Senhor. Bora! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O sangue desceu, pra salvar o nosso nome, pegue a dor. Foi na cana, foi na cana, foi na cana, foi um dia eu vivo. Deus é salvo, salvo, exaltou. Foi ali pela fé, eu dormi na vida, e agora a minha fé fez uma luz. Eu fui a falar nessa casa, que no céu trouxe o nosso pé do mundo. Mas eu sou do Espírito, com o Espírito, ao Senhor recolhe o relator. Foi na cana, foi na cana, foi um dia eu vivo. Deus é salvo, salvo, exaltou. Foi ali pela fé, eu dormi na vida, e agora a minha fé é recolhida. Mas porque a gente, meu pecado, eu dormi na vida, e agora a minha fé fez. O sangue desce, meu pecado, eu dormi na vida, e agora a minha fé é recolhida. O sangue desce, meu pecado, eu dormi na vida, e agora a minha fé é recolhida. O sangue desce, meu pecado, eu dormi na vida, e agora a minha fé é recolhida. Foi ali pela fé, eu dormi na vida, e agora a minha fé é recolhida. O sangue desce, meu pecado, eu dormi na vida, e agora a minha fé é recolhida. O sangue desce, meu pecado, eu dormi na vida, e agora a minha fé é recolhida. Que esse vídeo possa lhe encontrar Seja qual for a situação da sua vida Esse vídeo possa te encontrar Nesta hora E eu digo uma coisa para você Levante a sua cabeça Não desanima Levanta a tua cabeça Deus tem resposta para o teu problema Deus tem resposta para a tua vida Não desanima Não entrega os pontos Eu declaro a bênção do Senhor Sobre a tua vida Onde tu estiver ouvindo esse vídeo Eu declaro a tua vitória Você não é um derrotado não Você é um vitorioso Em nome de Jesus Eita